O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses, centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia, através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Frio é Psicológico. Eu os chamo Ana Sofia Nobre e neste episódio vamos falar sobre intervenção com pessoas em situação de desemprego. Conosco temos dois colegas psicólogos. Da nova geração temos a Catarina Carvalho, bem-vinda Catarina. A Catarina é psicóloga e atualmente é estudante de doutoramento da Universidade do Minho. O seu percurso estabelece, no fundo, uma ligação entre a Psicologia da Educação e a Psicologia Comunitária, pelo que no âmbito do seu projeto de doutoramento, o seu público-alvo, são pessoas em situação de desemprego. Como colega com mais experiência temos o Rui Guilhote Loureiro. Bem-vindo, Rui. Obrigada por estar aqui connosco. O Rui tem uma vasta experiência na área de orientação de carreira, na orientação escolar e profissional, de aconselhamento de carreira. Atualmente é técnico superior no núcleo de estudos e projetos dos serviços centrais do Instituto de Emprego e Formação Profissional. É docente convidado em instituições de ensino superior, tem interesse pelas tecnologias de informação, é formador, é investigador e considera-se um facilitador. Foi lançado à Catarina um desafio no âmbito deste podcast, no fundo que enquanto representante, digamos assim, dos psicólogos da nova geração, que pudesse neste espaço de conversa pensar e criar algumas questões que lhe fizesse sentido também partilhar a um colega que, tendo aqui pontos de ligação em termos de áreas de interesse e de intervenção na psicologia, não é que as questões relacionadas com a intervenção com pessoas em situação de desemprego, que pudesse também ser a Catarina a porta-voz de tantos colegas que estão a iniciar também o seu percurso nesta área de interesse e assim preparar algumas questões a devolver também ao Rui. Catarina, passo-lhe a palavra. Então, muito, muito boa tarde aos dois. De facto, eu estou muito contente por poder ter aqui a oportunidade de dar voz às curiosidades dos ouvintes do Free App Psicológico e o objetivo é realmente termos agora uma conversa em que seja possível termos mais conhecimento acerca da intervenção psicológica de carreira com as pessoas em situação de desemprego, mas, simultaneamente, também termos a oportunidade de aprofundar um pouco mais aquilo que foi o percurso do Rui. E, para começar, eu pensei numa questão mais genérica, mas que acho que nos vai dar aqui alguma informação para continuarmos a debater, que é pedir ao Rui para nos explicar em que contexto e quando é que começou a intervir com pessoas em situação de desemprego. Sim, senhora. Boa questão. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer, de facto, o convite que a Ordem me fez. É um prazer estar aqui convosco e também darmos um pouco os parabéns por esta iniciativa. Acho que é muito interessante esta partilha e este envolvimento com toda a nossa comunidade, que, de facto, é superimportante. A questão que a Catarina coloca é quase uma questão de origem, de uma certa arqueologia. Portanto, eu já, de facto, trabalho em orientação há bastantes anos e fiz também algum trabalho académico, também nessa área, em Coimbra. Embora seja de Lisboeta, fui parar aqui, por quatro décimas, talvez, não me recordo. E depois deixei-me ficar, não é? Mas, portanto, em termos de carreira, eu comecei a trabalhar na orientação escolar e profissional, que era o termo clássico que se usava, no Instituto de Emprego e Informação Profissional, onde, de facto, fiz grande parte da minha carreira, bastantes anos, embora salte tantos, às vezes, saindo e entrando. E todo o meu trabalho foi, efetivamente, como pessoas que estão no desemprego, que tenham perdido o emprego, que estejam no primeiro emprego. Portanto, eu fiz parte da geração dos chamados Conselhos de Orientação Profissional, cujo grosso, na altura, eram licenciados em Psicologia, mas não só. Era uma carreira muito específica no Instituto de Abertos de Outros Direitos Profissionais, embora as pessoas da área de Psicologia tivessem um pouco mais impacto. Acho que, enfim, isto é a minha leitura. E, portanto, todo o trabalho que nós fizemos com empregados e desempregados, sobretudo, era mais no sentido, de facto, de nos ajudar a tomar decisões, a explorar o meio. Era um modelo um pouco mais clássico, se quisermos, a tentar criar valor para as pessoas tomarem decisões de carreira, muda ou não muda, como é que eu vou abordar o mercado de trabalho, como é que eu vou reentrar, que balanço é que vou fazer, preciso de formação, preciso de formação, portanto, todas essas questões, digamos, que se colocam à pessoa com o desemprego. Portanto, ou seja, eu também trabalhei num contexto que era especificamente a pessoas desempregadas, quer dizer, não apareciam lá pessoas desempregadas porque, no meio de outro tipo de, digamos, de população, vamos chamar assim, mas era efetivamente um serviço todo desenhado, todo montado para o desemprego e tendo como foco a reintegração, se quisermos, nem, portanto, comecei a ir e na altura fiz, havia uma formação bastante longa, não sei que mais ou menos seis meses, muito intensa, de consideração profissional, depois de melhor gosto pela carreira fiz o mestrado e, portanto, o mestrado que eu fiz era precisamente sobre, foi uma pequena ensaia entre ligar a maneira como as pessoas fazem o confronto do emprego, o coping, como é que lidam com o desemprego e como é que se conseguem, digamos, reintegrar em função de algumas variáveis mais, classicamente, psicológicas, no caso, a questão da vinculação, ou seja, a história da vinculação que as pessoas tinham na sua história pessoal, se tinha algum impacto ou não na maneira como retomavam o trabalho. e, portanto, e depois fui fazendo algumas outras investigações com a equipa de Coimbra, portanto, a minha carreira começou para aí, começou um bocadinho por acaso, não foi assim muito, uma coisa muito focada, muito, vou fazer isto, vou fazer aquilo, não, foi um bocadinho improviso. Claro que estamos a falar num contexto muito diferente, eram muitos anos atrás, em que as aprendizes também não eram muitas, as áreas de psicologia eram, se calhar eram as mesmas agora, mas era tudo, o contexto era muito diferente, portanto, era muito diferente, portanto, a minha entrada nesta área tem a ver com este enquadramento institucional, e depois na altura que eu entrei para o instituto, havia a altura que havia muito desemprego, havia de facto uma pressão muito grande, em que era preciso fazer a intervenção para as pessoas, prepará-las para reintegrar o mercado de trabalho, de uma forma mais institucional, mas... E agora que está a fazer essa reflexão acerca do percurso, eu realmente percebo que pode não ter sido uma primeira escolha, mas a verdade é que acabou por tomar conta aqui do percurso, na medida em que a intervenção com pessoas de instituição de desemprego depois estendeu-se ao longo destes anos todos, também eventualmente por estar inserido no Instituto de Emprego. Eu gostaria de perceber se, através da sua formação em psicologia, até porque depois pôde aprofundar estas questões, quais são aquelas características mais fundamentais numa intervenção com pessoas de instituição de desemprego? Isso é uma pergunta, digamos, de um milhão de dólares, não é assim que se chama? Não, muito obrigado. Eu acho que a intervenção com... Claro que a intervenção psicológica com pessoas desempregadas, num contexto criado para o desemprego, é uma coisa, não é? Outro caso é uma pessoa que tenha um gabinete aberto, ou trabalha na área, por exemplo, da saúde e aparece lá uma pessoa desempregada, são coisas completamente distintas, não é? Portanto, o nosso foco e a expectativa do nosso cliente é já, vou ser ajudado para isto. Portanto, é um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho mais específico. Portanto, o trabalho que eu fiz, de facto, é um bocadinho naquela perspectiva do career counseling, quer dizer, é mesmo muito focado no trabalho, no emprego, o que é que vais fazer, o que é que vais fazer, portanto, exigendo questões de ler. Eu acho que neste contexto, a formação de base em psicologia é quase, digamos, a solução da solução. Porquê? Porque, de facto, pela preparação científica, pela preparação técnica, eu acho que é, de facto, a formação certa para trabalhar esse contexto com essas pessoas, porque depois passa pela avaliação psicológica, passa por saber ouvir, passa por compreender. Eu acho que a área de orientação tem uma área que eu acho interessante também, por isso é que eu estou aqui, né? que é uma área que não é muito estante, ou seja, nós temos que fazer sempre pontos, temos que ter sempre um contexto da economia, o contexto das organizações, o contexto dos grupos, da família, portanto, da ecologia da pessoa, né? Ao fim e ao cabo. Portanto, isso tem que estar sempre muito presente, muito trabalhado, muito consciente e muito presente em todo, digamos, o processo de ajuda, se quisermos, né? Também é um processo de ajuda. E, portanto, nesse perspectivo, não sei se era essa a questão que a Catarina levantava, eu acho que é capaz de ser, de facto, capaz não é, tenho a certeza, que é a formação, digamos, certa para se poder ajudar uma pessoa que está desempregada, é quando se sussionasse a si própria, é conhecer o meio, é saber fazer a ponte entre eu e os outros, entre eu e o meio, que é no fim e ao cabo é que se pretende, e, no fundo, se calhar o objetivo da orientação, neste sentido, é o objetivo de toda a psicologia, que é tornar as pessoas um bocadinho mais flexidas, não é? Tornar o cérebro um pouco mais elástico, plástico, para poder trabalhar de soluções diferentes. E, se me permitem, o Rui há pouco falou que, no início, quando começou a trabalhar nesta área, era num contexto muito diferente, não é? Quais são as principais diferenças que o Rui sente na sua prática? E, até porque, referiu, inclusive, que a intervenção nesta área tem que ser feita de forma ecológica, temos que ter em consideração as variáveis ao nível da economia, as variáveis contextuais, não é? A própria noção de carreira é um processo dinâmico, não é? Quais são as principais diferenças, também, com o Rui sente, tendo em conta a sua experiência quando começou a trabalhar e agora? Há bastantes diferenças, não é? Por um lado, é a própria dinâmica do mercado de trabalho que está diferente, está muito mais, as coisas hoje são muito mais efeverescentes, no bom sentido, há muito mais oportunidades, também há coisas que falham mais, é uma dinâmica muito mais ativa, mais robusta. E, depois, há uma questão também geracional. As pessoas hoje têm um nível de formação mais alto, estão disponíveis para outro tipo de negociação, se quisermos connosco, não é? Porque a orientação tem muito desta questão de nós negociarmos um bocadinho o que é que se pensa, como é que eu vejo o mundo do trabalho, como é que as outras pessoas veem, como é que nós arranjamos aqui um meio termo, entre aspas, quase de trading para chegar a uma boa solução. Portanto, há algumas diferenças importantes das pessoas, o nível de escolaridade, acho que é muito importante, há algumas diferenças eventualmente geracionais, enfim, de facto há uma diferença muito grande dentro de uma pessoa que tem 60 anos e uma pessoa que tem 30 ou 20, existe alguma diferença, efetivamente. Até da própria forma como vem o trabalho e a carreira, os valores de base, sim. Os valores, sim, é muito diferente. Em termos empresariais também há bastantes diferenças, portanto, o mercado de trabalho é muito mais dinâmico, há muito mais pessoas com iniciativas próprias, há muito mais empresas que abrem e fecham do que, de facto, há uns anos atrás, não é? Portanto, o contexto é realmente um bocadinho diferente, é difícil até se quase estabelecer um paralelo, é muito diferente. Portanto, eu diria que hoje há mais exigência, talvez. Se calhar com os psicólogos também se passa a mesma coisa com os médicos, que os próprios médicos hoje dizem que é preciso negociar com o doente, porque eles já vêm instruídos, se já sabem qual é a doença que têm e qual é a cura, não é? E hoje em dia, de facto, o número de... O volume de informação que as pessoas têm, até de internet e tudo mais, criam uma maneira de lidar com a pessoa de maneira diferente, não é? Portanto, quando eu comecei a carreira, enfim, faz conta que é um... Foi há uns anos, e é há uns anos, havia uma diferença muito grande entre um técnico ou um psicólogo que quisermos e a pessoa que nos vinha até connosco, portanto, a diferença era muito grande, não é? Que é em termos de preparação, que é em termos de valores, em termos de conhecimento, por e duro, não é? Hoje as coisas são muito mais próximas. Isso cria novos desafios interessantes. A noção de emprego está a variar muito. O que é que as pessoas entendem por emprego, se é muito importante, se não é, os valores que estão associados a isso, qual é o lugar que eu quero dar na minha vida a isso, não é? As coisas estão em dinâmica. É isso que eu tenho. E realmente, isso que me faz pensar também, enquanto psicóloga da nova geração, é que de facto o psicólogo pode ter aqui um papel, seja ele psicólogo da carreira, seja o psicólogo mais focado noutro tipo de atuação ou vertente, pode ter aqui um papel também a atuar sobre o contexto e pode ser em termos de intervenção psicológica, pode até ser em termos de uma ação mais abrangente. E o que eu, também ao analisar aqui o percurso do Rui, entendo é que acaba por ter um papel mais abrangente na medida em que também assume a gestão de vários projetos. E eu, o que me deu aqui alguma curiosidade e gostava de conversar com o Rui, era perceber como é que a formação em psicologia o apoia, o influencia, depois o papel de gestão ou de gestor que assume nos vários projetos e se há assim algum projeto. A formação base em psicologia, eu acho que influencia toda a maneira de estar, a maneira de pensar, a nossa maneira de olhar, e tem também um conjunto de conhecimentos científicos que quisermos, que nós podemos aplicar todos os dias, a toda hora. Que sejamos gestores, que sejamos técnicos superiores, como é neste momento, um exemplo, não sei se é esse sentido. Vamos imaginar que a gestor, nós também temos essa vertente, pelo menos na carreira que eu desenvolvi há uma ligação bastante forte com as organizações e com o mundo do trabalho, e com os recursos humanos. Vamos imaginar que nós precisamos de, não sei se esteja dizendo, é muito feliz, mas talvez, vamos imaginar que eu preciso fazer um pequeno papel, digitalmente ou em suporte de papel, para dar às pessoas para elas se preencherem. Eu, quando estou a desenhar aquilo e estou a pensar aquilo, estou a usar a psicologia, nomeadamente, a noção da percepção, todos aqueles truques, entre aspas, da percepção, da figura ao fundo, das cores, do encontramento, da perspectiva, porque quanto mais fácil, quanto melhor aquilo for feito, mais rapidamente atinges o objetivo e a pessoa preenche aquilo que eu quero. Afinal, é um bocado, pronto, este é um exemplo muito básico. Quando fui gestor, naturalmente também, porque de facto a pessoa tem uma noção do que é que é a dinâmica psicológica, a comunicação, os pequenos grupos, as lideranças, a parte informal, e portanto ao ter consciência disso e conhecer e perceber, claro que ajuda, isso é quase fundamental, não é? Sim. Claro. Ok. Isso era, não podia ser de outra forma. Sim, claro. E há, sim, algum projeto aqui pensando em algum projeto que nos possa, que possa, que possa, ai, que possa partilhar connosco? Mais recente ou em que tenha usado estas competências que nos referiu e tenha sentido que, de facto, a população em situação de desemprego possa ter beneficiado do projeto e, de facto, tenha criado impacto na vida destas pessoas? De um dos mais recentes, talvez, talvez escolhesse, isso não é fácil, talvez escolhesse a questão de, de, eu estive envolvido há pouco tempo num projeto, mas depois saí porque mudei de sítio, de serviço, que foi o chamado gestor mais, ou seja, era um gestor de oferta. O gestor esse de oferta que, no fundo, tinha aquele papel que eu gosto que é de facilitador, tinha que conhecer as empresas, tinha que conhecer as pessoas no centro de emprego e tinha que fazer o matching, a aproximação. E então, o que é que significa isso? Os conhecimentos em psicologia, a formação base em psicologia, ajudam imenso a perceber o que é que um empregador quer, que tipo de competências é que quer, quais são, o que é que pensa sobre os talentos das pessoas e o que é que vai acontecer depois quando a pessoa for empregada e consigo também, é um instrumento fundamental para perceber no contexto daquela organização, daquele projeto, daquele empresário, qual é o melhor tipo de pessoas que vai ter mais sucesso. Então, consigo ter essa visão quase 360. Certo. E para as pessoas que depois beneficiavam do projeto, sente que conseguiu de alguma forma transmitir esta noção de dinâmica de carreira que falámos, ou seja, se a pessoa teve mais consciência dos seus interesses, ou seja, se conseguiu pensar no desemprego de alguma forma como uma oportunidade também para reestruturar o seu percurso, ou seja, se foi possível trabalhar isto ou se o propósito do projeto, por ter um fim muito concreto, que no caso era fazer um match, impediu com que depois esta reflexão também pudesse acontecer. Eu acho que foi possível, foi que foi uma experiência muito intensa e muito rápida, foi uma coisa nova que o Instituto do Imperio tinha, mas acho que isso era possível. De qualquer forma, talvez fosse também interessante dizer o seguinte, não sei se acabaria até essa noção, a instituição em que eu desenvolvi mais este tipo de intervenção é muito específica e é muito institucionalizada, é muito estado, pronto, é muito específica, e portanto nós tínhamos quase duas modalidades de atender pessoas desempregadas, era no fluxo, ou seja, eu posso ser destacado como técnico superior para atender hoje, hoje vou ser a atender, voltar aqui ao balcão e dizer bom dia, botar o que é que deseja, como é que é que posso ser útil, é o mesmo assim, não é? E depois existe uma outra vertente que as pessoas têm necessidade de explorar a sua carreira, de pensar o que é que eu vou fazer agora, etc. Então marca uma espécie de consulta, uma intervenção, que é marcado conosco em agenda e então é isso, é uma intervenção psicológica um pouco mais clássica, se quisermos, não é? Aí nós temos mais a postura do psicólogo que vai ouvir, que vai fazer até alguma alvenção psicológica, se for preciso, se a pessoa o pedir. Mas isso é, digamos, não é um serviço, digamos, de escolha voluntária da pessoa, não é imposto, e muitas vezes, num serviço em que eu trabalhei, pelo pressing também, sei lá, familiar, etc., as pessoas às vezes não aderem muito a esse serviço, isso foi decaindo um bocadinho, foi uma coisa que foi decaindo, foi decaindo, e tanto na instituição que trabalhei, ou é trabalhida, mas de facto a intervenção psicológica mais estruturada, mais profunda, mais de back-office e ainda assim, foi caindo um bocadinho desuso, não é? Enfim, por várias razões, mas é uma realidade. Qualquer das formas, essa intervenção quase de flash, que muitas vezes nós temos que fazer no balcão da frente, é também um outro desafio. Porquê? Mas já na formação que nós temos, na experiência que temos, nós temos que, é uma espécie de speed dating, não é? Em 15 minutos tem que dizer qualquer coisa, até que a minha filosofia sempre, quando trabalhava nos centros de emprego, era assim, qualquer pessoa que entra no centro e que vai falar comigo, tem que levar uma coisa, não pode ir de mão a dar nada, nem que seja um papel, não é? Isso faz-te uma referência, não é? Portanto, e isso obriga-me, na minha cabeça, a pensar se está focada na pessoa, ouvir, a perceber, quando é que eu vou entrar, como é que eu vou chegar a ela, e as pessoas depois, no fundo, o feedback que nós vamos tendo com este tipo de abordagem é sempre muito positivo, as pessoas ficam, de facto, agradadas, porque não estão à espera, enfim, pronto. Portanto, esta parte também é importante. Mesmo neste speed interview, o feedback é sempre muito positivo. Pois, e realmente agora que falamos desse speed dating, eu fico curiosa, porque de facto, a impressão que eu tenho é que não é possível uniformizar este tipo de encontro, ou seja, depois vai depender da subjetividade do técnico, do envolvimento da própria pessoa, etc. Se há alguma forma, nesta nova geração, que vai eventualmente assumir esta responsabilidade, não necessariamente uniformizar procedimentos, mas ter uma maior capacidade de, à partida, ler já o contexto e, embora não seja possível atuar de uma forma uniforme, nem é o desejado, se é possível criar, nesta nova geração de psicólogos, a formação necessária para que possam entender a importância do desenvolvimento de carreira e de trabalhar a gestão pessoal de carreira de uma forma, se calhar, mais imediata e não com o tempo necessário, mas não descurando e demonstrando a esta população logo à partida que há, de certa forma, um compromisso ou uma postura que a pessoa pode adotar, que vai facilitar uma série de reflexões e, eventualmente, decisões de carreira que podem ser benéficas para a pessoa. Ou seja, a minha questão foi um pouco longa, mas o objetivo é perceber se há alguma forma de tornar este atendimento, que é tão rápido e tão difícil de uniformizar, em algo assente nos princípios da intervenção de carreira e se nós temos um papel nesse... Tem-nos seguramente um papel, não é? Mas isto também é uma coisa nova. Efetivamente, este tipo de abordagem e necessidade, quase, teria mesmo, é uma coisa relativamente recente, pelo menos em Portugal, não é? Portanto, noutros países já não será tanto. Portanto, isso aí torna-se um novo desafio. Portanto, para esse desafio que a Catarina está a lançar, talvez seja importante uma boa relação entre as faculdades e os serviços, desigualmente o Instituto de Emprego, não é o trabalho, a relação devia ser mais forte, muito mais... Querem termos académicos, querem termos estágios, querem termos experiências de trabalho e eu acho que nas instituições daquele género que eu trabalhei, é importante ter experiência real. Portanto, ir para o chamado terreno, experimentar, estar ali, ver, ouvir, criticar, essa parte é muito importante, essa parte do campo é muito importante. E, se me permite, no fundo, ao falarmos, ao trazermos para cima desta mesa este tema, não é? Intervenção com pessoas em situação de desemprego, já identificámos aqui várias formas de intervir com estas pessoas, não é? Poderá ser de um para um, não é? Poderão ser intervenções com outro tipo de enquadramento. No terreno, como referiu, através, com o chapéu, digamos assim, como o Rui falou, de entidades específicas que têm mesmo esse papel na sua missão, não é? Ou no âmbito de outros projetos. Terá o papel, o psicólogo também, um papel importante no apoio à definição de políticas públicas que toquem nesta questão do desemprego? Tem que ter. Deve ter e tem que ter, não é? E esse papel também, até decorre da própria investigação, por exemplo, uma das ideias que eu desenvolvi há alguns anos foi, através daquele pequeno estudo que fiz entre a vinculação, experiências precoces de vinculação e a atitude perante o desemprego, uma das conclusões fundamentais era de que, de facto, as pessoas que têm uma memória de melhores processos de vinculação, naquele modelo clássico do Bowlby, Answorth, por aí fora, eram pessoas que mais rapidamente reintegravam o mercado de trabalho e que exploravam mais o meio, não é? E, portanto, enfim, com base nisso eu desenvolvi um pouco a ideia e tentei, porém, em prática, de que o centro de emprego, enquanto instituição, se quer ser uma instituição facilitadora do desenvolvimento das pessoas, se quer dar o tal empoderamento, não é? Vamos dizer agora. E isso passa por a capacidade de pôr as pessoas a explorar o meio, isso é fundamental. Então, para isso, tem que ter um serviço bem montado, tem que estar limpo, tem que estar organizado, não pode estar coisas fora do serviço, ou seja, tem que ter um sítio que seja acolhedor. Ao ser acolhedor, que é a investigação da minha monstra, os comportamentos exploratórios disparam logo. E aquilo é quase matemático, não é? Eu tenho essa experiência, portanto, também nem que por esta via, acho que nós podemos influenciar as políticas públicas, não é? Embora, efetivamente, se calhar, é uma coisa também relativamente recente, não é? Mas eu penso que até a Ordem está preocupada com isso, eu sei, eu tenho acompanhado algumas posições, já, nomeadamente do Presidente, todos os presidentes, mas, de facto, nós temos de ter esse papel também de intervenção, isso com certeza, não pode ser só o técnico, par a par, de pessoa a pessoa, também temos de ter uma, subir o nível do sistema e influenciar, sim. Porque eu acho que nós temos capacidade de perceber como é que as pessoas podem funcionar melhor e ser mais saudável. Claro, e isso depois alimentar, não é? Como é que são as políticas? Nós estamos, vamos mudar aqui, vou lançar aqui mais um desafio, passando aqui para o próximo segmento, mas antes disso, Rui, uma última questão, que conselho deixa esta geração mais nova de psicólogos? Em termos globais? Em termos globais? Muito centrado nesta dimensão de carreira e de... Para pessoas se querem indicar a esta área, é isso? Sim. Eu acho que, se calhar, sou capaz de dizer coisas vulgares, mas às vezes as coisas vulgares são precisas, é preciso ser ditas e são as que funcionam, não é? Isto é a minha dimensão prática, não é coisa? Mas, quem quiser abraçar uma carreira dentro desta área, primeiro que tudo, vai ter muito trabalho. Segundo, a área, digamos, agora só o modo dos cursos humanos, é a área mais, uma das áreas mais importantes dos próximos 20 anos, há vários estudos que demonstram isso, o Fórum Económico Mundial, por exemplo, pode dar para isso, então vai um termo de trabalho. Depois, eu acho que uma questão fundamental para a pessoa trabalhar nesta área é estar sempre disponível para aprender, ouvir os outros, participar muito em congressos, nem que seja só para ouvir e conversar com pessoas, com colegas, portanto, esta partilha que nós estamos a fazer aqui, acho que é fundamental, estar atento às tendências e estar sempre atento também, de alguma forma, isto é um bocadinho projetivo da minha parte, e estar um bocadinho atento ao que é que acontece nas outras ciências, o que é que a sociologia pensa sobre isto, o que é que a economia está a acontecer, porque isso, de facto, impacta em toda a vida, toda a vida nossa, porque a dimensão do emprego é uma dimensão que, enfim, constrói a nossa identidade, acho que isso era importante, estar atento, aprender, estudar e, de facto, não ter medo do que é que as outras ciências nos ensinam, nos desafiam ou nos negam também, às vezes. Sendo toda essa informação é uma informação a integrar, porque nos permite uma leitura da realidade, não é que é essencial para esta prática profissional. Bom, vamos, vou-vos lançar então agora um desafio, e neste próximo segmento, que se chama O Objeto da Psicologia, o desafio que foi colocado a ambos é que trouxessem um objeto ou algo que pudessem apresentar ao público que nos está a acompanhar, no fundo, e que representasse a vossa carreira, acompanhado com uma reflexão também sobre o vosso percurso. E a começar pela Catarina. Catarina, o que é que nos trouxeste? Ok, então, de facto, isto foi um desafio, mas eu, depois de pensar um pouco, decidi trazer aqui umas sementes de girassol. Isto corre o risco de ser uma explicação bastante óbvia e clichê, mas eu vou tentar fazer aqui uma explicação que de algum sentido também à minha carreira. Pronto, assim como há sementes, eu também comecei bastante jovem, inexperiente, como a maioria das pessoas, mas sinto que ao longo dos últimos anos, e especialmente através da minha atuação na vertente comunitária e da investigação, fui sendo exposta a contextos bastante desafiantes e que me permitiram desenvolver realmente competências profissionais e pessoais que me têm ajudado a desenvolver. Depois, por outro lado, também é esperado que esta semente se torne uma planta, neste caso um girassol, e eu, de facto, tenho sentido que ao longo do tempo vou aumentando a minha confiança enquanto profissional e que isto me vai permitindo atuar de uma forma muito mais abrangente e isso também é algo que eu sinto que há aqui semelhança. E depois, tal como para esta flor se desenvolver precisa de água, nutrientes, luz, eu preciso e muito de recursos e de aprendizagens que me motivem e, no fundo, que apoiem este meu desenvolvimento e, por exemplo, a entrada no doutoramento é elucidativa desta minha necessidade de aprender e de me desenvolver. E depois temos, claro, esta leitura mais simbólica das sementes de girassol, que é precisamente o facto de ser uma flor que pode desenvolver-se em terrenos menos simpáticos e eu acredito que esta flexibilidade e adaptabilidade é algo que eu também tenho vindo conseguindo experienciar. E depois a sensibilidade da própria planta à luz, e aqui entra a parte um pouco mais clichia, é basicamente uma sensibilidade que eu acredito que tenho precisamente para as necessidades que me rodeiam e o meu objetivo enquanto psicóloga é poder realmente utilizar esta sensibilidade para dar resposta a algumas necessidades da comunidade e da sociedade e de certa forma contribuir para uma sociedade mais justa em que o sol é para todos e eu possa realmente ser parte desse caminho e acredito que o papel do psicólogo é mesmo esse, é ser aqui uma figura responsável não só por pensar, mas por implementar mudanças estruturais e é isso que eu pretendo fazer do meu percurso, seja de que forma ou em que vertente for. Obrigada Catarina pela partilha. Rui. Eu gostei muito da partilha da Catarina, obrigado, é ótimo. Perdão. Há bocado estava-me a lembrar uma coisa, esqueci, mas vou dizer uma coisa muito rápido. Eu acho que o facto, se calhar, toda a intervenção psicológica, toda a psicologia enquanto a ciência tem um comportamento que pode ser usado em vários contextos, em vários níveis, mas acho que o que nos define a nós, acho que eu, a minha perspectiva é, como se diz na área da gestão, criar valor. Nós temos que criar valor para as pessoas e para as instituições. Se não criarmos valor, não estamos a fazer nada. Não tem a minha perspectiva. Pronto. O que é que eu trouxe? Perdão. Este foi um desafio e tanto que a Joana me lançou e de facto, conforme já falámos, nós ainda, digamos, no off-record, ainda é completamente desorientado. Eu que fui desorientação, fico desorientado. E, de facto, o que é que eu trouxe aqui? Trouxe para aqui, não sei se isto é para me mostrar assim. Sim, pode ser para aqui. Está ali? O que é que eu trouxe aqui? Trouxe aqui um barco do Wolverine Ocean Race, portanto, que é de uma corrida, de uma célebre corrida, digamos, de volta ao mundo. Isto é um barco português, de uma fundação portuguesa, que é um barco que faz também depois investigação oceanográfica para cuidar dos mares, não é? Porquê é que eu pensei nisto? Por isso é que eu não podia trazer, não é? Isto é tudo um pequeno projetivo, não é? Com certeza que sim. Se calhar trouxe isto também, eu já estive ligado aos desportos náuticos, já fui remadora durante alguns anos e talvez seja por isso. Aqui a ideia é de que, e claro, tem a ver o contexto, tem a ver com a minha idade e com a minha geração. Eu acho que esta é uma metáfora para a psicologia exatamente no sentido em que há aqui um barco que vai de um ponto ao outro, que vai encontrar desafios, vai encontrar, às vezes, um mar completamente chão, outras vezes um mar completamente revolto e é um barco que tem que ser guiado com alguma tecnicidade, ou seja, temos de ter conhecimento científico e temos de saber para onde é que vamos. E não podemos estar sozinhos, temos de trabalhar em equipa, efetivamente, por isso é que existe uma ordem ainda bem. E há de ser seguramente um caminho sempre com alguma, um bocadinho sinuoso, vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar dificuldades sociais, societais, de outros grupos de científicos, se quisermos, até dos próprios clientes. Portanto, eu trouxe aqui isto no sentido em que eu acho que a carreira em psicologia é de facto uma navegação, é uma corrida, por vezes pacífica, por vezes tumultuosa, mas temos de saber de onde é que partimos, temos de nos preparar para a viagem, temos de ter essa capacidade de aparelhar o barco, de ter os cálculos bem feitos e tal, também temos de improvisar pelo meio, às vezes é preciso, não vou por ali, mas vou por ali, mas temos de saber de onde é que vamos chegar, portanto, eu acho que isto era uma, e trabalhar em equipa é muito importante, e a mim me pareceu-me que isto seria uma metáfora interessante para qualquer psicologia, não sei, foi o que me inspirou na altura. Ótimo, muito obrigada a ambos pelas vossas partilhas, pelos vossos testemunhos. Por nos fazerem chegar um pouco também do vosso percurso, como o Rui partilhou, nós temos de criar valor para as pessoas e para as organizações, não é, acho que concluímos até com esta frase também, e navegar com vários instrumentos que precisamos, não é, para fazer esta travessia, mas também ajudando as pessoas a pensar quais são as condições do mar, onde estão e para onde é que querem ir, e que o mar também tem os seus imprevistos, e como tal, nós não podemos trabalhar em áreas de desemprego, ou na área mais lata da gestão de carreira, como referiram ambos, não é, sem, enquanto psicólogos também, não só investirmos no nosso desenvolvimento profissional contínuo e numa aprendizagem constante, como referiu a Catarina, por isso é que foi tirar agora o doutoramento, não é, mas, simultaneamente, não esquecendo que nós não trabalhamos sozinhos enquanto psicólogos e que a carreira é um construto que está em constante alteração e que também aquilo que nos traz a economia, que nos traz a sociologia, que nos traz toda esta leitura do mundo à nossa volta, não é, esta leitura do individual e da sua sensibilidade, mas também do mundo à nossa volta que nos permite também intervir com o público em geral e com as pessoas no seu particular nesta área de intervenção. Obrigada a ambos, em nome da Ordem, também, por este momento, esperamos que tenham gostado também de estar aqui neste momento de partilha, foi também muito prazeroso para mim acompanhar-vos nesta reflexão. Terminamos assim mais um episódio do Free É Psicológico, caso tenha alguma sugestão, algum comentário que nos queira partilhar, poderá fazê-lo através do nosso email, que é podcast.ordemdospsicólogos.pt, poderá também seguir as iniciativas Psicarreiras através do nosso site ou através do LinkedIn de Psicarreiras. Até uma próxima!